Ora, ora, se não é o próprio gato de botas. É carne, moço. Olha aí o famoso chapéu, a pena e, é claro, as botas. Ai, eu nunca passo isso, mas pode me dar um autógrafo. Eu sigo você há muito tempo. Assina bem aqui. O cantor é recompensa. Ao invés que é para recompensa, não vai ser fácil de conseguir. Isso não é o cantor. Tem sempre um que acha que vai poder me derrotar. Mas ninguém nunca escapou de mim. Eu adoro cheio de vento. Qual é o problema? Suas vidas estão passando adiante dos seus homens? Lembre-se, gato. A morte chega para todos. Pega a espada. Pega a espada. Ora, me importa, negadito. Qual é a sua história? Minha história, viu? Acabou. Uau! Achei que fosse reitar seu pedido. Vou tentar com ela. Não preciso dele. É! Recompensas, vida. Se for, ia ser uma lenta. Decidá-me assiná-me. Gato de botas ri na cara da morte. Não é? Mas quem está rindo agora? Não é o caçador? Ela começa a fazer a morte. E eu vou te mostrar, gato de botas. Mas eu ainda estou vivo. Eu acho essa ideia de nove vidas um absurdo. E você não deu valor a nenhuma delas, então? Por que não fazer a nós dois um favor e acabar com essa última? Agora! Quem? Ele veio a casa em mim. Vai escolher o caminho dos combates? Vai fugir para ter mais vidas? Ou você vai lutar? Eu cansei de congresso. E trata-me, se for capaz. Você está estragando tudo. Eu vim até aqui para pegar uma lenda sinca, arrogante, que se achava imortal. Mas você não é mais assim. Viva a sua vida, gato de botas. Faça valer a pena. Sabe que não se importará dentro de novo, não é? Sim. Hasta la muerte. Tchau. 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 Amém.